A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione-se a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a eleger vice-presidente. Registra-se a candidatura do deputado André Quintão para vice-presidente. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso 4º, inciso 5º e 8º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver maioria simples dos votos, ou, havendo empate, o candidato mais de 12. Os deputados deverão selecionar os candidatos ou opção branco, se assim desejarem. Podem confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel o voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-governador. Em votação. Por enquanto, só vice-presidente. O que eu falei? O que eu falei? Eu falei vice-governador? Em votação para vice-presidente. Vamos lá. O deputado André, que então recebeu três votos. Não houve voto em branco. Proclamo eleito para vice-presidente o deputado André Quintão. Declaro em possado como vice-presidente o deputado André Quintão. Indago aos deputados se tem alguma coisa a comentar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determine a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Obrigado.